Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova roca. Siga em frente. Vire à direita. Continue à direita. E depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. E depois pegue à saída à direita. Pegue à saída à direita. Vire à direita. Vire à direita. Recalculando a roca. Vire à direita. 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 Calculando uma nova rota. Calculando uma 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 rota.